Olá meus amores, eu sou a Thais Fernanda e esse é o TF Martins e no vídeo de hoje eu vim trazer uma receitinha caseira que eu sei que vocês amam e eu amo também demais. E a receitinha do vídeo de hoje é uma receitinha babadeira que além de estimular muito o seu crescimento capilar também vai te ajudar a combater a queda de cabelo, gente, não é o máximo? Fala sério. Vocês têm percebido que o meu cabelo tem crescido muito e eu fico muito feliz com isso que vocês tenham percebido e realmente o meu cabelo está crescendo demais porque eu tô fazendo muitos e muitos e muitos cuidados nele, gente, sério. E nesse vídeo aqui eu vou te ensinar a fazer o tônico da folha de goiabeira, gente. Esse tônico é poderoso e vai ajudar muito aí a cuidar do seu cabelo e consequentemente fazer com que ele cresça. Então a pergunta do vídeo de hoje é a seguinte, me conta aqui embaixo se você também tá no Projeto Rapunzel e se você também quer que o seu cabelo cresça, que eu quero muito, muito saber a sua opinião, tá bom? Então comenta aqui embaixo e bora papiar nesses comentários. Tô aqui com o meu tônico da folha de goiabeira e eu vou dizer pra vocês tudo que você precisa saber sobre ele, pra que serve e tudo mais. E também vou te ensinar o passo a passo da receitinha e a aplicação de forma correta. Esse tônico é tão poderoso assim porque a folha de goiabeira, ela é rica em vitamina A, vitamina B e ajuda a fortalecer o cabelo e ainda estimula o crescimento capilar. E justamente pela folha de goiabeira ajudar a fortalecer o cabelo que ela ajuda a evitar e a combater a queda capilar, tá? Então esse tônico é poderosíssimo, gente. Poderosíssimo mesmo. Amor da minha vida. Então antes da gente ir pro passo a passo, eu quero te pedir se você é novo ou nova por aqui, se inscreve no canal aqui embaixo. É só clicar no nome, inscrever-se e ativar o sininho de notificações pra você sempre ficar por dentro dos vídeos novos. Porque aqui no canal tá rolando vídeo de segunda a sexta, às 11 horas da manhã com os melhores conteúdos de cabelo pra você. Então se inscreve que eu tô te esperando, viu? Deixa o like e se embora pro passo a passo dessa receitinha de hoje. Pra fazer o nosso tônico de folha de goiaba, a gente vai precisar de folha de goiabeira, né gente? Então, pode ser folha de goiaba branca ou folha de goiaba vermelha, fica a seu critério. Você que sabe, não tem diferença nenhuma, tá? É a que tiver mais fácil pra você encontrar. Pede a mãe, a avó, a vizinha, tanto faz. Aí em um caneco ou uma panela, você vai ter que levar essas folhas ao fogo. Lava elas bem direitinho antes de colocar na panela, tá? Aí é só você colocar todas as suas folhas aí na panela que você escolheu pra levar ao fogo. E adicionar água, água filtrada. Pode colocar água até cobrir suas folhas, tá? Porque a gente vai precisar fazer um chá, isso mesmo. A gente vai fazer um chá com essas folhas de goiaba. E aí é só você deixar o seu chá ferver. Você vai ver que as folhas vão mudar de cor. Elas vão ficar assim, com esse tom mais envelhecido. E é assim mesmo, porque ela soltou todas as substâncias que ela tinha que soltar. Então é só deixar ferver bem que vai dar tudo certo. Aí você desliga o fogo. E coloca um pano pra abafar bem o nosso chá. Pra ajudar a soltar ainda mais as substâncias que a gente precisa. Aí você vai precisar de um recipiente. Eu aconselho que seja um recipiente de vidro, tá? Porque conserva melhor os nutrientes da folha de goiabeira. E aí você vai colocar o seu chá dentro do seu recipiente. E eu vou adicionar também algumas folhas, mas se você quiser não precisa. Eu vou colocar algumas folhas dentro, só pra deixar na geladeira. Pra ir soltando ainda mais substâncias da folha de goiabeira. Porque eu quero que o tônico fique muito, muito poderoso mesmo. E aí é só você tampar e levar na geladeira, tá? Você pode deixar esfriar bem antes de usar. É muito importante que você não use o tônico quente pra não danificar o seu couro cabeludo. Deixa esfriar bem e tá pronto pra usar. Então, tô aqui com meu cabelo sujo, tá? Porque é assim que a gente vai aplicar o tônico. Aqui tá o meu tônico que eu ensinei vocês a fazerem. Tá assim suado porque estava na geladeira. Porque sim, você tem que conservar o tônico da folha de goiaba na geladeira pra não estragar. Por até 5 dias, tá gente? 5 dias apenas. E pra facilitar a aplicação do nosso tônico, eu coloquei aqui um pouco na embalagem de tônico de alho vazia. Coloquei aqui dentro porque vai ser bem mais fácil pra aplicar. Por causa do biquinho aplicador que tem aqui nesse frasco. Então bora lá. Pra começar a aplicar, eu vou dividir o meu cabelo. Então pera aí. Meu cabelo já tá aqui dividido, então bora lá que eu vou começar a aplicar o tônico junto com vocês. E é claro, né gente? Como é um produto pra crescimento, o ideal é que você aplique na raiz do seu cabelo, tá? Porque afinal de contas, pra fazer o nosso cabelo crescer, os produtos têm que ser aplicados na raiz, não é mesmo? Então assim que você aplicar, você já vai fazendo a massagem no local que você aplicou o tônico, tá? Mas não se preocupe porque a gente vai fazer uma massagem geral no cabelo todo depois, pro tônico agir melhor. E essa massagem é super importante, tá gente? Porque a massagem vai ativar a circulação sanguínea no seu couro cabeludo, consequentemente ativando ainda mais o crescimento acelerado. Tchau. 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 E aí, agora eu vou soltar o meu cabelo e fazer uma massagem geral por todo o cabelo, tá? Pra espalhar ainda mais o tônico que eu acabei de aplicar. Então não tenha preguiça, gente, faça a massagem mesmo pelo seu couro cabeludo todinho, você vai sentir que o seu couro cabeludo tá bem encharcadinho do tônico e é assim mesmo que tem que ser, tá? Então vai massageando bastante, movimentos circulares, lembrando sempre com a ponta dos dedos, nunca com as unhas, tá? Depois que eu massageiei bem mesmo, eu vou fazer um coque aqui no meu cabelo e vou deixar esse tônico agir pelo menos no mínimo uma hora, tá? Se você quiser, você pode fazer durante a noite e dormir com esse tônico no seu cabelo que não tem problema nenhum, tá? Vai ser até melhor porque o resultado vai ser melhor ainda. No caso desse vídeo, eu tô aqui fazendo de manhã a aplicação pra mostrar pra vocês, mas quando eu uso, né, eu gosto de fazer à noite. Eu gosto de aplicar durante a noite o tônico massageado, mesmo o dia que eu mostrei pra vocês e dormir com ele na minha cabeça, tá? E aí pela manhã, no dia seguinte, eu lavo, faço todos os cuidados normalmente e isso tá me ajudando bastante. Então eu aconselho que você faça durante a noite e durma com o tônico na sua cabeça, mas se você não consegue dormir com a raiz do cabelo molhadinha de tônico, não consegue dormir com nada no seu cabelo, eu aconselho que você use no mínimo uma hora. Se puder deixar mais tempo durante o dia, melhor ainda, mas pelo menos uma hora, tá bom? Então agora eu vou esclarecer tudo que você precisa saber sobre o tônico, a aplicação, como conservar, quanto tempo dura e tudo mais. Primeira coisa, esse tônico pode ser conservado por até 5 dias na geladeira, tá gente? Você tem que conservar ele na geladeira pra não estragar e não faça muito, faça mais ou menos a quantidade que eu mostrei pra vocês no vídeo, porque como eu falei pra vocês, dura apenas 5 dias. A aplicação pode ser feita com o cabelo sujo, como eu mostrei pra vocês. É bem melhor você aplicar com o cabelo sujo, porque depois você vai ter que retirar, então não faz sentido você aplicar com o seu cabelo limpo. Você pode aplicar como eu mostrei no vídeo, aplicar com o cabelo sujo, fazer massagem, deixar agir o dia todo, ou dormir com o tônico na sua cabeça, ou a segunda forma que você também pode usar esse tônico é no banho. Como assim? Você vai no banheiro normalmente, lava o seu cabelo com shampoo, quando você for tomar banho, né? Lava com shampoo e despeje o tônico na sua cabeça, depois que você enxaguar o shampoo do seu cabelo, você despeje o tônico. E aí você faz bastante massagem, massageia com vontade mesmo, fica ali uns 5, 10 minutinhos massageando. Aí depois que você massageou bem, você vai enxáguar o tônico do seu cabelo e depois você sela as cutículas com condicionador, tá gente? É muito importante usar o condicionador pra selar o cabelo sempre que você lavar com shampoo. E aí dessa forma você vai conseguir aplicar o tônico também, se você não consegue dormir com nada no seu cabelo. Mas a melhor forma e a que mais dá resultado é aplicar como eu mostrei no vídeo e dormir com ele no cabelo. Uma outra coisa que você sempre tem dúvida é sobre o tempo do tratamento. Gente, todo tipo de tratamento capilar, todo tipo de tratamento precisa de ter um tempo. Não adianta você querer aplicar o tônico hoje e amanhã o seu cabelo tá lá embaixo no bumbum, né gente? Gente, pelo amor de Deus, você tem que fazer o tratamento com frequência, tá? Eu aconselho que você use aí pelo menos um mês o tônico pra você perceber a diferença no seu cabelo, tá? E outra, com um mês de uso do tônico, todo certinho, você pode usar uma semana, você vai ver que o seu cabelo vai mudar demais, vai fortalecer e vai estimular o crescimento, que é o que importa. E você pode usar essa receitinha sempre que você quiser, sempre que você for lavar o seu cabelo ou você pode usar uma vez na semana, fica a seu critério, tá bom? Porque como é só um chá, né, que a gente vai passar no cabelo, não tem problema, não vai agredir o seu fio nem nada. Importantíssimo, gente, por favor, apliquem o tônico frio, tá? Não vai me meter o tônico quente na sua cabeça pra queimar o seu couro, não, pelo amor de Deus, tá? Deixa esfriar bastante antes de usar. Então é isso, eu espero que eu tenha esclarecido todas as suas dúvidas e se você ainda tem alguma dúvida, é só comentar aqui embaixo nos comentários que eu te respondo, porque eu respondo todo mundo, tá bom? E aqui do lado tem uma playlist que só tem vídeo sobre o projeto Rapunzel, tem muitos vídeos aqui pra crescimento capilar e o que eu tenho feito no meu cabelo pra ele crescer bastante, assim como ele tá crescendo. Então clica aqui e vai lá assistir os vídeos. Um super beijo, até o próximo vídeo e tchau! Tchau!